Olá, primeira série, boa tarde. Na nossa aula de hoje, nós vamos finalizar a nossa apostila vendo os movimentos bidimensionais. O que são movimentos bidimensionais? São movimentos que acontecem em mais de uma direção, tá? Então, até agora, nós só estudamos movimentos horizontais e movimentos verticais, mas existem alguns movimentos que, como o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, que são movimentos que acontecem em duas direções ao mesmo tempo, porque além do objeto subir ou descer, ele também se desloca para frente ou para trás, tá? Então, o que acontece nesse tipo de movimento, gente? Imaginem a seguinte situação aqui, ó. Vamos pensar no lançamento horizontal. Então, quando um objeto é lançado horizontalmente, imagine aqui, ó, que eu tenho uma mesa, tá? E aqui eu tenho uma esfera, tá? Essa esfera aqui vai ser lançada aqui, tá? Digamos que ela tá rolando aqui na mesa e ela vai continuar o movimento horizontal. Mas o que acontece? Como a mesa acabou, à medida que ela começa a se deslocar aqui, ela começa a cair porque a gravidade puxa ela para baixo. Então, esse movimento aqui vai ser o movimento aqui, ó, de uma parábola, né? Essa nossa esfera aqui vai realizar o movimento de parábola. E esse movimento se divide em duas direções. Aqui na horizontal, ó, ele vai ter uma velocidade aqui na horizontal que faz com que ele continue indo para frente e ele vai ter uma outra velocidade aqui, ó, na vertical que faz com que ele desça, tá? Então, nós separamos o nosso movimento em movimento horizontal e movimento vertical. Na horizontal aqui, gente, o nosso objeto vai continuar indo para frente, se movendo no movimento retilíneo uniforme, tá? O que significa? Um movimento com velocidade constante. Então, a fórmula para calcular aqui, né, o que acontece aqui na direção de X é a fórmula do sorvete. Porque é a única fórmula que existe para movimento uniforme. Já aqui na nossa vertical, o objeto vai cair, queda livre. E todo objeto que se move no movimento de queda livre, como ele é puxado pela gravidade para baixo, ele realiza um movimento uniformemente variado, tá? E esse movimento uniformemente variado de descida vai acontecer com uma aceleração igual da gravidade de 10. Então, a gente vai ter aqui as equações de movimento uniformemente variado para responder o que acontece com o objeto na vertical, tá? Então, aqui, ó, V igual a V zero mais A vezes T. S igual a S zero mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E aí, passando em Torricelli também. V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2A delta S. Lembrando que para os três casos aqui, a aceleração é igual a 10, que é igual a da gravidade, tá? E os lançamentos oblíquos, gente, o que vai mudar aqui, ó? Ele não vai ser lançado na vertical, vai ser aqui, ó. Por exemplo, o jogador de futebol chuta uma bola, ó, e ela faz o movimento de parábola aqui e volta a cair aqui no chão, tá? O que acontece com essa bola? Ela é lançada aqui, gente, com uma velocidade inclinada, tá? E essa velocidade aqui, ó, vai sempre formar um certo ângulo aqui com a nossa horizontal. Aqui também o nosso movimento se divide, gente, aqui, ó, na horizontal, tá? Eu vou ter uma velocidade X aqui e vou ter um movimento retilíneo uniforme. E aqui o movimento de subida e depois de descida, né, ó, que ele sobe e depois desce. Aqui eu tenho, no sentido de Y, eu tenho um movimento uniformemente variado, assim como eu tenho aqui, tá? Então, aqui também nós vamos dividir o nosso movimento, gente, na horizontal o movimento vai ser sempre retilíneo uniforme e na vertical nós vamos ter um movimento uniformemente variado. Vamos utilizar essas fórmulas aqui para resolver os exercícios, tá? Aí nós temos, gente, algumas fórmulas que nos permitem calcular, por exemplo, o tempo, tá? o tempo de movimento e o alcance máximo. Não que vocês precisem decorar essas fórmulas, tá? Mas, se vocês souberem elas decor também, facilita, né? Vocês podem fazer resolvendo isso só pelo nosso... Pelos nossos... Pelas fórmulas normais, tá? Mas, se vocês lembrarem dessas fórmulas aqui, vocês podem facilitar o exercício. Então, vocês têm lá na costila para grifar as fórmulas de alcance máximo e de tempo de movimento, tá? E aqui, gente, vocês precisam saber também que, como essa velocidade aqui é inclinada, e ela se decompõe em Vx e Vy, né? Nós temos aqui como calcular que o Vx e Vy são os componentes aqui do nosso vetor inclinado, tá? Então, ó, a nossa componente Y é sempre vezes seno e a nossa... Opa! Nossa componente Y e a nossa componente X é sempre vezes cosseno, tá? Então, aqui a gente utiliza essa fórmula para descobrir as componentes aqui da velocidade inicial, tá? E aqui, no caso, o objeto só tem velocidade inicial no eixo X, tá? Aqui no eixo Y, como ele foi lançado no eixo X, ele não tem velocidade inicial no eixo Y. Só depois que ele começa a ser puxado para baixo que ele adquire velocidade no eixo Y, tá? Então, pessoal, nós vamos lá para os exercícios da nossa apostila. Resolver. Para vocês entenderem melhor esse conteúdo, tá? Então, vamos lá para a nossa página 57. Exercício número 1. Então, o exercício número 1 diz que do alto de uma plataforma, um corpo é lançado horizontalmente com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então, ó, é esse caso aqui. O objeto foi lançado aqui, ó, horizontalmente com uma velocidade de 30 metros por segundo. E sabendo que a altura da plataforma, aqui, ó, daqui até o chão, é uma altura de 125 metros, nós, sabendo que a aceleração da gravidade vale 10, nós queremos saber o tempo gasto para a bola atingir o solo. Então, vamos pensar aqui, gente, ó. O tempo para atingir o solo aqui é o tempo para ele percorrer esses 125 metros aqui, tá? Então, vamos lá substituir os valores na nossa forma. Então, vamos lá, ó. Nós vamos utilizar a nossa equação dos espaços, tá? Então, aqui, ó, o objeto vai percorrer aqui na vertical 125 metros. Nós vamos considerar aqui, ó, que ele saiu da origem, tá? A velocidade inicial dele não tem, gente, tá? Porque essa velocidade aqui que ele foi lançado é a velocidade horizontal. Velocidade vertical ele não tinha. Então, é zero de o tempo que nós queremos descobrir. E aqui, a aceleração é 10 positivo, porque ele está caindo, né? O tempo nós queremos descobrir. E o 2 aqui é da quadra. Então, ó, aqui anula e aqui anula, né? Nós vamos ficar com 125 igual a 5t². O 5 passa para cá dividindo, ó, fica 25 igual a t². E tirando a raiz de 25, nós vamos ter aqui um tempo de 5 segundos. Então, significa que demora 5 segundos para o objeto cair no chão, tá? Agora, nós queremos saber as coordenadas do objeto no instante 2 segundos. Porque aqui, ó, se ele demorou 5 segundos para cair no chão, 2 segundos, ele estava aqui em algum pedaço aqui no meio do caminho. Eu quero saber as coordenadas x e y dele nesse instante. Então, vamos lá, ó. Para eu descobrir aqui, o espaço percorrido no eixo y é a equação aqui, ó, do movimento uniformemente variado. Então, ó, eu quero saber onde ele está. Ele partiu do zero. A velocidade inicial era zero e o tempo agora é 2. A aceleração é 10, o tempo é 2 e o 2 aqui é da forma. Então, aqui, ó, anula, anula. Então, aqui 2 ao quadrado, 4, 40, divididos por 2, 20. A coordenada é 20. Ah, só que só uma coisa, gente. Ele desceu 20 metros a partir daqui de cima. Se ele está a 125 metros do chão, vocês concordam que se ele desce 20 metros, ele vai estar a 105 metros do chão, né? Então, aqui, ó, a nossa coordenada y é 105. E a nossa coordenada x, gente, é a fórmula do sorvete, porque no x ele faz um movimento uniforme, tá? Então, ó, eu quero descobrir quanto que ele andou. Ele partiu do repouso. A velocidade horizontal é 30, que foi dada no exercício, e o tempo é 2. Então, ele está na posição 60 metros. O x, a coordenada x é 60 metros. Tá? Então, a coordenada é 60 e 105. Essa é a posição que ele ocupa 2 segundos. A velocidade no instante 3 segundos. Então, gente, a velocidade no eixo x, ela não muda, tá? Ela é constante, sempre 30 metros por segundo. Mas a velocidade no eixo y, como ele está caindo, ele vai acelerando à medida que ele cai, né? Então, nós vamos por aqui na fórmula da velocidade, ó. V igual a V zero mais a P. O V eu quero descobrir. A velocidade inicial é zero, a aceleração é 10, e o tempo é 3 segundos, né? Então, a velocidade dele vai ser 30 metros por segundo, tanto no x quanto no y, tá? E o alcance. O alcance é quantos metros que ele percorreu até cair aqui, tá? Como que nós vamos calcular o alcance aqui, pessoal? Ó, vamos pensar aqui, fazer aqui do ladinho para não precisar apagar. Quantos metros que ele percorreu na horizontal? Aqui, a horizontal, nós temos a fórmula do sorbeto, que é o movimento uniforme. Eu quero descobrir quantos metros ele percorreu. Ele partiu do repouso, a velocidade dele é 30, e nós já sabemos que o tempo total do movimento foi 5. Então, 30 vezes 5, ele percorreu 150 metros aqui, ó, na horizontal. Significa que a posição aqui, que a bolinha caiu no chão, é a posição 150 metros, tá? E com isso, nós terminamos o nosso primeiro exercício, tá, pessoal? Daqui a pouquinho, a gente se encontra nas nossas próximas aulas. Vamos continuar resolvendo os próximos. Tudo bem? Até mais!